Nois ataca os docinhos Tomando suquinho de fruta Nois ataca os docinhos Tomando suquinho de fruta Nois ataca os docinhos Tomando suquinho de fruta Hoje eu tô estiloso Papai que patrocinou Se nois tá na condição Nois agradece o senhor Na piscina nois faz chibum Na caixa o som vai tocar Esse passinho é famoso Eu vou ter que te ensinar Um passinho pra lá, um passinho pra cá 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 Hoje é festa na família Os amigos e eu bagunça Hoje é festa na família Os amigos e eu bagunça Nois ataca os docinhos Tomando suquinho de fruta Hoje eu tô estiloso, papai que patrocinou Se não está na condição, nós agradece o senhor Na piscina, nós faz chibum, na caixa o som vai tocar Esse passinho é famoso, eu vou ter que te ensinar Um passinho pra lá, um passinho pra cá, um passinho pra lá, um passinho pra cá Um passinho pra lá, um passinho pra cá, um passinho pra lá, um passinho pra cá Tchutcha 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 Um passinho pra lá, um passinho pra cá Um passinho pra lá, um passinho pra cá Tchutcha 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 A借ir папa o topinho A借ir papa o topinho Tomamos um suquinho de fida Tomamos um suquinho de fida